O Pelo Mundo de hoje vai fazer uma parada numa das cidades mais charmosas do mundo, conhecida como Cidade Luz, palco de diversas obras literárias, artísticas e cinematográficas. Nosso destino de hoje é Paris e quem esteve por lá é o professor da UFSM, Luiz Augusto Farinati, que fez um doutorado sanduíche na área de História entre fevereiro e julho de 2006. Olá, professor Luiz. Tudo bom? Seja bem-vindo então ao nosso programa Pelo Mundo. Bom, professor, uma experiência aí de vários meses em Paris, realizando um doutorado sanduíche, uma oportunidade que muitos professores docentes aqui da UFSM têm essa oportunidade de poder realizar um sanduíche no exterior. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência. Foi lá em 2006, mas foi tão marcante que a gente está relembrando ela agora, não é? Pois é, eu estava na época no doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não era professor da UFSM ainda, era estudante, e tinha sido professor da Unifra antes. Então, na época não era tão simples e tão comum a gente conseguir fazer esse doutorado fora. Na verdade, acho que ainda não havia uma cultura institucional de incentivo maior para isso. Então, eu tive que procurar algumas informações, conhecia pouca gente que tinha ido. Acho que melhorou bastante de lá para cá, porque a gente tem cada vez mais professores, colegas, alunos de graduação, pós-graduação, que vão fazer intercâmbio fora. Então, talvez não passem pelo aperto que eu passei no início, que foi de tentar procurar informações sobre questões institucionais, da presença lá, da legalização da estadia lá e tal. Exato, passaram-se sete anos agora. Isso, isso. Com certeza a universidade evoluiu bastante no apoio, no incentivo, enfim, para os professores poderem fazer seus doutorados, doutorados, pós-doc, enfim, sanduíche. Isso. É, o pós-doc está bem comum agora, né? Que é uma coisa, assim, mais recente, principalmente esse aproveitamento das pessoas que terminaram o doutorado e atualmente estão logo em seguida fazendo um pós-doutorado, o que é interessante. Mas na época era menos frequente. Uma outra questão que na época era bastante exigida era a questão da língua. Precisei fazer uma prova no consulado. A gente fica bem nervoso. De francês ou inglês? De francês, de francês. De francês. E precisava ter proficiência mesmo, né? Ter expressão oral, compreensão, expressão escrita, compreensão. E aí, se não passasse a bolsa, que foi como a bolsa da CAPES, a bolsa não seria dada, enfim, não seria concedida a possibilidade. Me parece que não é mais assim, não tenho certeza. Isso realmente dava um nervoso, assim. A gente tinha uma turma de pessoas que fizeram curso, estudaram para isso. Cada um numa área ia fazer o intercâmbio na França, mas o nervosismo de estar com apartamento alugado, com essas coisas, e de repente não conseguir, mas deu tudo certo. A questão da língua ainda é uma barreira, né, professor, para o próprio incentivo dentro da universidade, para também ocorrer essas oportunidades. Porque a gente tem percebido que, de uns tempos para cá, temos recebido bastantes estudantes também, com vários convênios de graduação, enfim. Mas ainda me parece que a questão da língua é uma barreira, né, e que é importante também, né, a gente destacar aí para os nossos alunos novos, né, a importância de já começar um curso, ter aí a opção da segunda língua, né, principalmente o inglês também. Claro, o inglês é primordial, porque com o inglês realmente você vai a qualquer lugar, né, com o francês você vai a bem menos lugares. Embora para uma vida universitária na França, ainda seja, por intercâmbio universitário, o francês depende da área, talvez na área de naturais exatas, o inglês seja bem aceito. Mas na área de humanas, a maioria dos cursos, a maioria das disciplinas lá no doutorado são em francês. Então, não são em inglês a maioria delas. Mas, não sei se está mudando isso agora, porque a França é bem nacionalista nesse ponto, né, se tu for à Alemanha, tu consegue acompanhar bem o curso em inglês tranquilamente, né. Mas na área de sociais humanas, a França preza muito a língua, né, então tem que ter pelo menos uma noção. É importante, né, o francês nos leva à França, que é uma cidade muito chamosa, enfim, como é que foi essa experiência, então, inclusive na área de história também, né, professor, porque é o berço aí de diversas obras artísticas, literárias, enfim, um pouco da história também, deve com certeza também ter sido um grande diferencial no seu período de doutorado por lá, não é? É, existe um historiador francês que se chama Pierre Norrat, ele diz que Paris é uma cidade saturada de memória. Há muitos locais de memória, a cidade investe muito nisso, tem turismo em torno da história, mas tem também toda uma forma como a nação francesa foi construída, assentada sobre a história, né. Então, tu vai, Paris é uma cidade que tem várias temporalidades dentro dela, né, tu vai ter monumentos pré-romanos, celtas, gauleses, né, romanos, medievais, do tempo do Estado moderno, lá dos Bourbons, dos Valois, né, do século XIX francês, com Napoleão e tudo mais, e Segunda Guerra, tudo isso está muito vivo e muito mantido dentro da cidade, ao mesmo tempo uma cidade extremamente moderna também, ainda que conserve todo o centro dela, tem uma política de preservação arquitetônica muito forte, também é uma cidade virada para o futuro, porque tu tem no entorno de Paris toda a modernidade de negócios, finanças, arquitetura, e uma imensa imigração de pessoas do leste europeu, africanos, asiáticos e latino-americanos, imensa, é uma cidade extremamente cosmopolita nesse ponto. Talvez tenha sido algo que me surpreendeu bastante lá em 2006, porque eu nunca tinha saído da América Latina, e eu imaginava como a França, no século XIX, dominou regiões da África e da Ásia, eu imaginava lá encontrar argelinos, tunisianos, marroquinos, pessoas de camarões, Mali, enfim, lá do Vietnã, do Camboja, de áreas onde a França exerceu uma dominação. Bom, esses estão lá, mas eles são muito mais do que a imagem que a gente tem daqui, e também há muitos migrantes que não têm relação direta com a França, romenos, que existem muito na Itália também, na Espanha, poloneses, indianos e chineses que migram para o mundo todo, isso dá a cidade uma afeição, tem até franceses em Paris, acho que dá para dizer isso, porque entrar num metrô em Paris é entrar numa diversidade de origens étnicas, de falares, de roupas, inimaginável ainda para nós brasileiros, a gente recém começa, eu acho, hoje em dia, a viver um fenômeno migratório mais forte nos últimos anos, a gente teve uma imensa imigração no século XIX, mas ultimamente a nossa população é muito brasileira, brasileira, ela já é essa mistura, lá as coisas ainda estão muito separadas, aparecem os compartimentos, isso é uma experiência cultural muito interessante. Isso em 2006, né? Em 2006. Você voltaste agora, recentemente também, sentiu alguma diferença? Perfeito, eu voltei em 2013, mas aí só por 15 dias para fazer uma missão de trabalho dentro de um convênio da CAPES com um órgão francês, aí eu dei umas aulas lá, na mesma instituição onde eu estudei, participei de um grupo de pesquisa, e quanto a essa questão da diversidade étnica e de origens, eu acho que ela se acirrou ainda mais, primeira coisa. E eu acho que tem dois pontos, assim, um positivo e um negativo, da forma como a França está lidando com isso. Um ponto positivo, eu vi muito mais grupos de jovens interétnicos, negros africanos ou filhos de imigrantes africanos negros, magrebinos, que são esses argelinos, marroquinos, e franceses antigos, vamos dizer assim, misturados, juntos. Em 2006, talvez tinha sido uma percepção só minha, mas em 2006 eu vi esses grupos muito segmentados, sectarizados. A xenofobia ainda é muito presente. Mas, por outro lado, quer dizer, hoje a França tem uma ministra negra, a Miss França é negra, enfim, mas os negros não estão só, por exemplo, na seleção francesa, que é onde eles são a maioria, ou em alguns bairros específicos, está mais misturado. Por outro lado, também assistiu uma cena de xenofobia que eu não tinha assistido em 2006. Quer dizer, ao mesmo tempo em que me parece que há uma aceitação maior por parte da população, dessa integração, por outro lado, há também setores da população que oferecem uma resistência, assim. Vi uma discussão muito forte entre um homem branco no metrô e um árabe, que ele dizia, tu não é francês, tu é árabe. E ele dizia assim, eu sou francês, sim, tu é quem é o presidente para dizer que eu não sou francês? Enfim, por exemplo, uma cena que eu não via em 2006. Então, melhorou, acho que muita gente está aceitando mais essa integração, mas também gera alguns focos de resistência que se expressam até na política francesa. Não passaste por nenhuma situação, assim, de experiência? Não, mas pelo fenótipo, assim, que não é um fenótipo, assim, que de cara lembra o migrante, né? Claro que quando eu falo, quando eu falava, falava francês, mas com muito sotaque, né? Com sotaque diferente. Com muito sotaque. Então, rapidamente se identificava que eu não era do lugar, mas nunca passei. Pessoalmente, não. Na imigração, na questão dos documentos, eles são pouco cordiais com qualquer pessoa da imigração. Então, ali é um controle grande, eles não são muito delicados com as pessoas. Ali é duro, mas nada que fosse agressivo, algo assim. Acho que é uma dica, de modo geral, que a gente pode dar para os nossos telespectadores aí que queiram viajar, de uma forma, se preparar para essa parte da imigração, né? Porque quase todos os relatos sempre teve algum desentendimento, passou por alguma situação desagradável. Eles são muito burocráticos, né? No caso da França, a França é muito burocrática. Então, tem que estar com toda... É importante investigar antes que documentos serão exigidos de você lá, e aí levar todos esses documentos, se eles perdem certidão de nascimento e de casamento, leva as duas, ainda que a tua de casamento tenha a verbação da dinastia... Não, não. Leva tudo exatamente como eles pedem, porque eles são muito burocratizados nesse ponto. Porém, todas as vezes que a gente dizia que era estudante lá, era muito bem tratado. A ideia... A França ainda vende muito a ideia de um centro cultural que exporta cultura para o mundo. Então, eles gostam da ideia de que as pessoas de outros lugares venham estudar lá. Então, eu nunca precisei me apresentar como... Vim, vim morar aqui, enfim. Mas, para as pessoas que vão estudar lá, que maravilha, você veio estudar aqui. E aí, são muito disponíveis, muito... Auxiliam muito a gente quando a gente se identifica como estudante. Tu foste com família para lá, não é, professor? Fui com a minha esposa, né? Nós não tínhamos filhos na época. Ela fazia doutorado também no Rio de Janeiro. Nós dois fomos na mesma circunstância, né? Fazer o doutorado sanduíche lá. Na mesma área também? Na mesma área. Na mesma área. Deu certo, acabamos conseguindo as coisas certinhas. E hoje ela está aqui também? É professora da Unifra. É professora da Unifra. Na cidade. Legal, na Unifra. Nós temos algumas fotos aqui, né, professor? Que trouxe a sua esposa, não é? Isso. Aqui, esse lugar é a Cidade Universitária Internacional de Paris, que fica no 14º Arrondissimã, no sul de Paris. E ela é uma fundação de direito privado, que, na verdade, é um parque que reúne mais de 30 casas, eu não saberia exatamente o número, mais de 30 casas de estudantes de diversos países do mundo. Em geral, são estudantes de graduação e pós-graduação, mas em geral, mais de pós-graduação. Então, a gente morou três meses e meio na Casa do Brasil, mas quando a gente foi, não tinha vaga na Casa do Brasil. Então, nos alojaram no que seria a Casa de Administração, que é essa aí que aparece na foto, né? Que é muito bonita. É, num apartamento aí. É de enorme. Isso, a gente ficou aí um tempo. Aí é o próprio parque, essa casa de tijolo à vista é da Inglaterra, cruzando a fronteira que a rua fica à Casa dos Estados Unidos. Me parece que lá no fundo é Suécia, mas não tenho certeza. É muito interessante isso, né, professor? Porque tem uma rua com vários prédios e cada um com uma cidade. Parece o campus aqui da UFSM em termos de dimensão, assim. É um parque bonito, com jardim, com essas casas, o que propicia uma convivência muito legal, porque aí convivência com franceses, claro, na França, mas tu tem a oportunidade de conviver com pessoas de diversas nacionalidades. E eles têm uma política que tem um percentual de cada casa, por exemplo, na Casa do Brasil, tu tem um percentual de ocupação por brasileiros. Eu não saberia dizer quanto é, mas são, assim, 60%, 70%. Mas tem lá um 30%, 25% que precisam ser preenchidos por pessoas que não são brasileiras. E isso acaba propiciando um intercâmbio muito interessante, muito, muito válido. E aqui uma padaria? É, aí é uma paixão pessoal fazer o quê, né? Eu fui, como historiador que sou, fui conhecer o Arco do Triunfo lá no último mês. Mas as padarias de quatro, cinco bairros próximos da minha casa, eu mapeei todas na primeira semana. Uma cultura do pão, né? Esse é bairro próximo também. Uma cultura de fazer o pão lá artesanalmente, muito séria. Tem lei pra pão, tem o nome do padeiro na porta da padaria. Não, ele é uma coisa muito levada a ser. Não, pra quem gosta de pão, pra quem gosta de carne, não é o lugar ideal. Carne de boi, de vaca, não é o lugar ideal. Pra quem tá acostumado com uma dieta, assim, gaúcha, entende? A gente come carne todos os dias, come churrasco todo domingo, uma carne de excelente qualidade. Vai passar alguma dificuldade lá, porque a carne é cara e não... A de melhor qualidade é muito cara, né? Então, tu come mais peixe, porco... Um churrasco, não vai nem pensar nesse peixe. É, nem pensar, nem pensar. Até porque a bolsa, ela me permitia viver lá, mas não permitia nenhuma extravagância, né? Então, a gente acabava comendo muito mesmo a carne de peixe, de ave, mas sobretudo pão. O vinho nacional deles lá, que é bem razoável. Doces, enfim, massas, nessa área, eles são muito, muito bons, embutidos, são muito bons nessa área, mas a carne não. Mas pra mim, que sou fanático por pão, o difícil é que depois que eu voltei, não consegui mais comer pão. Daqui não. É, não, porque comia, mas... Porque os de lá são muito melhores. Com pressão, aqui tem que comer carne, né? Exato. Bom, Montmartre aqui? É Montmartre. É um bairro de Paris que... Brinco que é a Copacabana de Paris, né? Porque aí eles colocaram todos aqueles aspectos que os turistas imaginam que Paris tem. E que não necessariamente tem. É um pouco fake Montmartre, mas é muito lindo, é um lugar de... Uma noite interessante, mas tem aquela coisa de ateliês de pintores, artista na rua. Paris é quase toda plana, Montmartre é uma colina, né? Então, de Montmartre você pode ver quase toda Paris. Então, é um passeio obrigatório pra quem vai lá. Essa foto eu acho muito interessante, porque eu tirei, pra mim era banal isso, mas eu tirei... Isso é o Sena. O Sena é o rio que passa no centro, exatamente no centro de Paris. Essa foto é tirada na ilha de São Luís, ela é... Não pode ser mais centro, se tu imaginar o lugar mais central de Paris, as ruas começam número 1 lá. E as pessoas estão almoçando. Elas saíram do trabalho, pegaram ali um sanduíche, alguma coisa, e elas sentam com os pés quase dentro do Sena, veja a limpeza do rio, né? A cor, né? A cor, né? E, claro, no inverno, isso é junho, provavelmente, já é primavera pra verão. Ele fica dessa cor, claríssimo, né? No inverno, ele tem de gelo, ele já fica... E tem a chuva, ele fica mais escuro. Mas ele é extremamente limpo, assim. Esse é um ponto bastante positivo, assim, que eu acho que a gente devia aprender. Crianças no museu, né? Isso é no Museu d'Orsay, que é o Museu de Arte Impressionista. Isso é bem comum de ver essas turmas bem pequenininhas. Desde pequenos já. E bem interessados lá. É descobrir sobre a arte. Isso. Que legal. Isso é tulherias, comum, né? Esses parques também. No inverno fica muito feio, muito desfolhado, sem flores. As pessoas se fecham, anoitecem muito cedo. Mas no verão anoitece, junho anoitece às 10 da noite. Então, é o contrário. Todo mundo lota os parques, assim, pra aproveitar o sol. Porque de novembro a abril... Não tem sol. Não tem sol. Essa é a Casa do Brasil, dentro da Cité Université, em que eu morei três meses e meio. Ela é uma arquitetura modernista, típica do Le Corbusier. O projeto é do Le Corbusier, que é aquele mestre modernista, né? Da tradição que gerou Niemeyer, por exemplo. Por isso, essa coisa do concreto aparente, dos vidros e tal. Não podia faltar Vênus de Milo no Louvre. Doces. Não podia faltar os doces também, né? Enfim, culinária é com eles. São lindos esses doces. Não, e assim, não são aparência apenas. Eles são maravilhosos. Essa era uma padaria que tinha perto da nossa casa, e eles diziam lá, o melhor artesão confeiteiro da França. Tudo bem, eu morei no Rio e lá, do lado da minha casa, tinha a melhor empada do Brasil, dizia assim. Depois dizia, a melhor empada do planeta. Só que depois eu fui descobrir que esse é um título, que tem que concorrer para ganhar mesmo. Era a padaria que a gente tinha sempre. Por isso que eles têm o mesmo nome. É, tinha sempre um japonês fotografando isso. Legal. Isso é Casa do Japão, tem as cerejeiras floridas, dentro da Cité Université também. Sua esposa aqui. É, minha esposa. Semarré, um bairro tradicional, um bairro judeu, e também um bairro de jovens, de muita noite, assim. O Marré é um bairro que está se convertendo cada vez mais agora num bairro de moda também. Ele era um bairro mais da noite mesmo, de comunidades alternativas e da comunidade judaica. Hoje ele está se elitizando bastante, mas também... Marré e Montmartre são dois bairros que o turista tem que conhecer em Paris. Arquitetura típica, ruas estreitas, aquela coisa. Certo. Esse é o Museu Rodin, que é a casa do Rodin, o escultor, né? E ele também tinha... Aí o jardim dele, ele tinha várias roseiras no jardim, ele fazia esse paisagismo como hobby, né? E elas ficam floridas menos de um mês por ano, a gente deu sorte de pegar. Uma vista da cidade a partir da Torre Eiffel. Vocês veem que o Sena passa bem no centro mesmo, né? Isso é domingo no parque, na primavera, com os amigos aí, né? A gente faz o churrasco lá, no verão e primavera, o pessoal vai para o parque domingo. Faz um piquenique. Faz o piquenique. É o piquenique de domingo, é o nosso churrasco de domingo. Essa cidade é no Vale do Loire, não é Paris, é Tours, que é uma cidade medieval. E também, verão, isso é 8 da noite, pode ver que não tem noite. Todos os bares colocam... Parece 5 da tarde. É uma cidade medieval, olha lá, dá para ver a arquitetura, né? E as pessoas, enfim, fazendo happy hour, às 8 da noite. Isso é no Vale do Loire também, um castelo do século XVI, o castelo de Chenonceau. Isso aí é o metrô, você vê o vagãozinho do metrô, e ela é uma estação, chama Estação de Arts et Metiers. Ela fica perto de um museu, e ela é toda em homenagem ao Júlio Verne. Então, por isso que ela tem esse aspecto aí de... com roldanas e coisas do fim do século XIX, né? Legal. Diferente. E aí, por fim, eu acho interessante essa foto, porque essa é da última vez que a gente esteve lá, em dezembro de 2013. eles estão recém, estão atrasados em relação ao Brasil na questão da acessibilidade. Recém, eles estão numa campanha para colocar rampas, para colocar elevadores. É uma cidade muito cheia de escadas, apesar de ser plana, tem... o metrô, ele é muito bom, o transporte coletivo é maravilhoso, maravilhoso. Eles investem mesmo no transporte coletivo. Mas tem um problema da acessibilidade. Então, nessa imagem, tinha dois cartazes onde há uma campanha para que se coloque rampas e essas coisas. Eles, nesse ponto recém, estão correndo atraso. Certo. É. Inevitável, né? Torre Eiffel no final da tarde. A recordação de todos que vão a Paris. E essa é a Shakespeare and Company, que é uma livraria também famosa, uma livraria que só vende livros em inglês. Mas diversos escritores passaram por aí, foram albergados aí, trabalharam na Shakespeare and Company. Isso é uma imagem de um passeio de barco no centro de Paris, vista da arquitetura do centro. Esse é o Louvre, que foi um... Também é outro ponto. É, inevitável, é um museu. Eu fui três vezes e não vi 50%. Não, não vi 50%. Professor, para encerrar, então, voltaria para lá, para fazer novamente? Sem dúvida. Mais uma pós, indicaria? Indicaria extremamente. E, sobretudo, assim, e olha quem está falando, é um historiador. É uma cidade cheia de memória, interessante para quem gosta de história, mas, acima de tudo, viver a cidade, ir aos parques, ir às padarias, ficar amigo das pessoas, conhecer o cotidiano da cidade, isso vale ainda mais. Tanto mais por ela ser tão cosmopolita, tão cheia de gente de todos os lugares. Paris é maravilhosa porque é a França, mas é muito interessante porque também reúne com a atenção e a alegria que isso tem, gente de todo mundo. Acho que é uma dica legal, né, professor? Porque a rotina, hoje em dia, do docente também, né? Não tem tempo. Acaba não tendo tempo para viver, né? Fim de semana, noite, enfim. Sempre com produção de artigos, sempre envolvido com trabalho, né? Viagem para seminários. Muitas vezes, uma viagem para a França, para um seminário, acaba sendo totalmente na correria, acaba não podendo aproveitar. Então, acho que é um período também de investir, não só no profissional, mas na vida pessoal também, não é? E aproveitar um pouco também o que essa oportunidade de vivência em outra cidade pode proporcionar, não é? Bom, obrigada, então, professor, pela sua participação aqui no Pelo Mundo. Eu agradeço. Pelos seus relatos. A gente segue acompanhando agora um vídeo de quem está aí pelo mundo, conhecendo, enfim, desbravando. Vamos ver qual é a dica de hoje. Obrigada, não é tudo. Ok. Ok. Eu estava falando em português, eu estou desculpando. É tudo bem. Oi, meu nome é Mariana, eu sou acadêmica de jornalismo da Facus e, atualmente, eu estou fazendo um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos. Eu estou morando em Boyden, capital da Idaho, que fica perto de Oregon e parte da Califórnia. Eu vou mostrar para vocês um pouco de uma tradição americana que se chama Homecoming Week. Homecoming seria a semana de boas-vindas para o time do colégio. Eles jogam um jogo em casa, um jogo fora, e quando eles voltam, tem uma semana inteira de programação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do desfile, uma reunião que fazem com os alunos, o jogo de noite e o baile no colégio. Espero que vocês gostem. Música 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 Então, hoje de manhã, a gente teve aula reduzida no colégio até o meio dia. Ao meio dia, teve desfile. Depois, a gente teve um encontro de estudantes para deixar o pessoal animado para o jogo. Agora, está rolando um churrasco, um tipo de churrasco americano. E, mais tarde, a gente vai fazer uma caminhada até o estádio, onde rola o jogo de hoje de noite. Música Música E, mais tarde, a gente vai fazer uma caminhada até o próximo dia. Música E é isso então, a gente conferiu o vídeo, também a nossa dica de hoje, falamos sobre a cidade de Paris com a experiência do professor Luiz aqui da UFSM, que participou, portanto, deste doutorado de sanduíche em Paris, na França, né? E o Pelo Mundo volta na próxima semana, todas as terças-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TV Campus. Até lá!